Nossa primeira reportagem vai mostrar um equipamento simples, barato e eficiente. O criador de peixes Fabiano Giori, de Castelo, no Espírito Santo, é professor do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Num de seus cursos, ele ficou muito surpreso com a invenção de um aluno que montou um aerador para tanques de peixe que não gasta energia. Vamos ver. Nós viemos até a propriedade do Fabiano para entender como é que funciona essa invenção. Esse aqui é um dos laboratórios de produção de alevinos aqui da propriedade. Fabiano, quer dizer que você foi dar aula e acabou aprendendo uma coisa completamente diferente? É verdade. Teve um aluno que teve uma ideia de construir um aerador artesanal. E acabou funcionando a ideia dele. Existem os aeradores que estão aí disponíveis no mercado que consomem energia elétrica. Esse que o Samuel inventou funciona simplesmente pela força gravitacional da água. Um aerador deste tamanho é suficiente para oxigenar quantos animais? Em viveiros de engorda, onde trabalha com 3 a 4 animais podendo chegar a 5 por metro quadrado, nós recomendamos um equipamento desse para cada 200 metros quadrados de lâmina d'água. E em berçários, onde a densidade populacional chega a 100 indivíduos por metro quadrado, nós indicamos um equipamento desse para cada 100 metros quadrados de lâmina d'água. Me explica como é que funciona isso aqui. A invenção aqui do nosso amigo Samuel é muito simples. A água chega por gravidade através da tubulação. Aqui ele tem um tampão, onde a água é pressurizada em uma abertura de 5 milímetros. Então ela recebe uma pressão aqui por essa abertura. Ao passar pela porta de sucção, ela suga o oxigênio através dessa estrutura e vai empurrar a água e o ar através dessa extremidade. E no caso desse aerador, ainda recebe uma curva para direcionar o jato de água juntamente com o oxigênio para a parte inferior da incubadora. Mas aonde está o oxigênio? Se a gente fizer um breve exemplo, tapando aqui a entrada de sucção, a gente não vai ter oxigenação praticamente nenhuma. Apenas da água que está passando pelo equipamento. Teoricamente é como se fosse uma torneira aberta jorrando água. Quando o equipamento é acionado dentro da incubadora, o oxigênio começa a fluir juntamente com a água que vem passando. Antes de montar o aerador, vamos entender como os peixes respiram. O aparelho respiratório dos peixes é adaptado para retirar o oxigênio da água e não do ar. A respiração do peixe depende da passagem de uma corrente de água constante pelas branquias, que devem ficar o tempo todo molhadas. Ao ar livre, elas secariam rapidamente e o tecido se romperia. Às vezes, quando cai muito o nível de oxigênio, os peixes sobem até a superfície, mas apenas porque a lâmina superior da água tem mais oxigênio que as camadas mais profundas. O peixe abre e fecha a boca e se agita para oxigenar a água superficial, mas não tenta respirar o ar como muitos pensam. Veja o que você vai precisar para montar o aerador. Um T de PVC de 3 quartos de polegada, um tampão de meia polegada, com um furinho no centro de 5 milímetros, e três pedaços de cano. Um de 10 centímetros de comprimento e 3 quartos de polegada, outro de 10 centímetros e meia polegada, e um terceiro de 20 centímetros e 3 quartos de polegada. Na junção dos canos, você pode usar cola de PVC. Então agora eu vou pedir ao inventor desse aerador, que é o Samuel, conhecido como Samuca, para montar para a gente. Já tem até nome esse aerador, né? Tem. Como é que chama? Samuca. Samuca, em sua homenagem. Como é que monta? Primeiro a gente vai pegar o T, o de meia, que vai ser a entrada, o cachorro tampão. Esse furinho aqui é fundamental? É, é fundamental. Reduzir a água. Por quê? Aí reduz, dá pressão? Dá pressão. Aí vem o de meia, que vai ser a entrada da água, porque não adianta botar água daqui para lá, que não vai funcionar, tranquilo. Aqui ela vai guspir. Pelo furinho ali, vai guspir aqui. E esse aqui vai ser o sugador do ar. Como é que você teve a ideia de montar isso? É, eu estava em casa, com necessidade de água. Meus peixinhos estavam lá, tudo de boquinha aberta no poço, né? Aí eu tive essa ideia aí. Bolei isso aí. Saiu isso aí. Quais são as vantagens desse aerador em relação ao tradicional? Olha, são múltiplas as vantagens. Primeiro é o lado ambiental. Aqui a gente tem uma redução do consumo de água em até 60% ou 70% de que um modelo tradicional aqui estaria utilizando. O outro lado é o lado econômico. O produtor não tem gasto com energia elétrica nesse sistema. E ainda ele é um equipamento de baixo custo, né? A gente estima que esteja em torno de R$ 3,00 para montar uma unidade como essa daqui funcionando. O aerador precisa ter um desnível mínimo de 5 metros em relação à fonte de água para funcionar. E olha aqui, a revista Globo Rural desse mês traz o passo a passo da montagem do aerador Samuca. A capa da revista é essa aqui, sobre fazendas mais sustentáveis do Brasil. E já está nas bancas. E já está nas bancas.